Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Quando pelo vale da vida Vem sobre mim o temporal Eu sinto a mão de Deus estendida Então eu vou e não temo o mal Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Com o meu rosto molhado em pranto Pois o meu rosto molhado em pranto Pois o meu rosto molhado em pranto Eu sinto o meu rosto molhado em pranto Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus